Saiu o primeiro trailer de Avatar, a lenda de Aang live action da Netflix, e eu ainda não assisti o trailer, eu pensei assim, e se eu assisti o trailer com essas pessoas maravilhosas do outro lado dessa tela? Então vamos assistir todo mundo junto, então é agora, sem enrolações, play, não viu o trailer, primeiras reações com vocês. Meteoro, ok. Tempo. Tempo é uma coisa engraçada. O passado. O futuro. Tudo está misturado. Espera. Espera. O Ozai tá foda pra caralho! Meu... Sempre lembre quem você é. Simba! Véi, pronto, é isso, é isso, já ganhei, já ganhei, já ganhei, tá bom. O APA caralho! Puta merda, velho! Não, velho, já ganhei, já ganhei... Vou bater o martelo. Vai ser bom! O Momo! O Momo! O Momo! Vai ser bom, não tem erro não, irmão Não tem erro, não tem erro Cara, olha só, eu evito Eu evito dizer coisas assim Depois de um trailer, etc Ainda mais quando o assunto é Avatar Que a gente sabe o que aconteceu da última vez Mas se essa porra dessa série não for boa Eu sou um Freezer de duas portas Eu sou um fliperama de mil jogos Com o selo do Mortal Kombat do lado Eu sou uma é-fraia com defeito Se essa porra dessa série não for boa Ela pode não ser as mil maravilhas Vamos dizer assim, nossa, a coisa mais foda do mundo Mas ela vai ser boa Eu garanto pra você, essa porra vai ser boa Não tem como, velho Não tem como O nível de apego com os detalhes Parece que eles olharam pro filme Eles olharam pro filme Que eles fizeram E falaram, então Deu ruim Vamos catalogar o porquê deu ruim Depois de catalogar o porquê deu merda Vamos fazer o exato oposto E aparentemente é o que eles estão fazendo aqui Porque, cara, eu não vou passar o trailer de novo Mas eu só quero deixar os detalhes aqui Acho que a caracterização Esse trailer não tá mostrando muito Se vai seguir muito da história E etc Eu acho que esse trailer tá mais pra mostrar assim Olha Os personagens estão iguais E funcionou Porque o Zuko Tá lindo Eu quero abraçar este homem Agora Neste momento O Ozai Está com uma fuça De quem quer tomar uma porrada na cara De quem merece tomar uma porrada na cara Então tá um perfeito Ozai O menino Aang Cadê? O menino Aang Parece o menino Aang E é isso Não tiveram vergonha De desenhar uma seta Na testa dele E não Vamos mascarar aqui Com algumas Runas Não, não, não É uma seta Na testa Como deve ser Isso foi incrível Então, pra mim Ganhou Ganhou Não vai dar ruim Eu vou assistir E eu vou gostar Eu estou Isso aqui não é uma 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 presunção Não é uma aposta Isso é um spoiler Eu vou ver E eu vou gostar Isso é um spoiler Tenho dito Agora sai daqui Vocês daqui